E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez, e galera, alguns dias atrás eu trouxe para vocês um vídeo mostrando uma arte-conceito relacionado ao GTA San Andreas, uma versão em 4K totalmente remasterizada, e nesse mesmo vídeo eu comentei sobre um comando, um código que foi encontrado dentro do GTA 5 em 2020, que fazia alusão a versões do GTA Vice City, San Andreas e também do GTA 3 no motor gráfico Rage, essa versão atualizada, que é utilizada tanto no GTA 5 como agora a versão mais top, que foi utilizada no Red Dead Redemption 2, que já até rolaram informações, que vai estar presente também no GTA 5, agora essa nova versão que vai estar chegando em 2021 pra gente. Se você quiser conferir esse meu vídeo comentando um pouco mais sobre isso, clica nesse cardzinho aqui em cima do lado direito, eu também vou estar deixando o linkão na descrição, porque lá meio que vai se complementar com o conteúdo desse vídeo aqui, demorou galera? O lance é que essas informações meio que estão se confirmando, pessoas bem relevantes relacionadas a Rockstar Games e a franquia GTA estão comentando e dando pistas de que provavelmente ainda esse ano teremos o anúncio dessas versões do GTA 3 Vice City e San Andreas com o motor gráfico Rage, ou seja, uma versão remasterizada, totalmente remodelada galera. Lembrando que esses jogos originalmente possuem o motor gráfico Renderware, que deixou de ser utilizado pela Rockstar Games a partir do GTA 4, então realmente seria aí uma nova versão do game, uma versão mais atualizada e muito mais moderna desses games que são clássicos né rapaziada? Exatamente sobre isso que eu vou estar comentando aqui nesse vídeo, mostrando essas novas informações e atualizando vocês tudinho sobre esse caso. E se você aí também tá muito ansioso em ter essas versões remasterizadas do GTA San Andreas, GTA 3 e GTA Vice City, já clica no like aqui embaixo para mostrar para o YouTube que vocês estão curtindo esse conteúdo e assim sempre que você é vídeos novos o YouTube vai estar entregando para vocês. Outra maneira também de ficar ligado aqui no meu canal é clicando aqui embaixo no botão vermelho inscreva-se e também no sininho para ativar as notificações, sempre que tem vídeo novo vocês vão ficar sabendo e certifica se o YouTube não tá tirando sua inscrição, demorou? Lembrando rapaziada que se você tá precisando de grana no GTA Online para conferir todas as novidades que vieram na última DLC e também as que estão por vir, corre lá na mafiamods.com.br, estamos com contas de Playstation 4 e PC apenas, então corre lá, garanta sua conta, lembrando que as contas de PC estão com mega desconto com o cupom SUNNYPLAY10, ele está de volta galera, então corre lá, garanta sua conta hoje mesmo e vamos para o vídeo. Bom rapaziada, essa semana né, algumas pessoas influentes relacionadas a Rockstar Games que tem uma certa ligação com a empresa, chegaram a comentar sobre essas questões no vazamento relacionados a versões remasterizadas do GTA 3, Vice City e GTA San Andreas pro Playstation 5 né, pros games da nova geração. Uma das pessoas que comentaram sobre foi o Chris Kippel da Rockstar Mag, já mencionei algumas coisas relacionadas a ele aqui no canal, mas é basicamente aí uma pessoa que já desenvolve um trabalho falando sobre a Rockstar Games e sobre os seus jogos, tem realmente um seu perfil, um site de confiança que é esse Rockstar Mag e ele de certa forma é ligado com a Rockstar Games né, já teve acesso à empresa de alguma maneira, tem contatos lá dentro e principalmente ele faz parte do famoso grupo do GTA Forums né, que faz parte aí o Ian2295, o Tess Fãs, os moderadores do GTA Forums, então são pessoas que têm acesso à empresa e sabem de alguma coisa, coisa, certo? Ele comentou o seguinte, abre aspas, muitos de vocês me fazem perguntas sobre o GTA Trilogy Remastered, pude ter um feedback bastante positivo sobre isso, infelizmente não tenho informações concretas para falar sobre, mas parece que esse projeto existe, menos otimismo em torno de uma remasterização do GTA 4, fecha aspas. Ou seja galera, basicamente o que ele fez aqui foi confirmar que a GTA vai ter essas versões tão trabalhando em uma versão remasterizada desses três games, porém GTA 4 pelo visto não teremos nada tão cedo tá, e ele comentou também o seguinte, atenção, eu digo que poderia ter tido Ecos, nenhuma informação que me permita confirmar o projeto, falar dele por artigo ou vídeo, resta Ecos, mas que podem realmente levar né, a gente pode analisar digamos assim. E Ecos galera, lembrando que esse cara ele é francês tá, então algumas gírias, alguns termos lá podem não fazer tanto sentido aqui, mas eu imagino que esses Ecos que ele se refere são buchichos né, são comentários que tá rolando sobre, provavelmente comentários de pessoas de dentro da empresa, mas como ele falou aí, ele não pode confirmar nada, ele não pode falar que vai sair, mas que ele meio que ouviu falar que estão fazendo, então já é interessante né, pro cara como ele que tem uma notoriedade e tá comentando sobre abertamente, quer dizer que provavelmente a gente vai ter informações sobre isso o quanto antes né, pode até fazer parte de um marketing de certa forma que a empresa tá fazendo. Ele comentou mais também o seguinte, abre aspas, eu também não sei se este é um grande projeto de remake ou apenas ports, o que seria muito frustrante, fecha aspas. O que ele diz aqui é o seguinte, provavelmente o que a Rockstar Games vai fazer é apenas pegar o jogo que já existe e transportar ele para rage, entendeu? Não vai ter aquele trabalho de retrabalhar as animações, recriar uma história do zero e fazer um bagulho novo integrado ao universo que a gente tem hoje de Los Santos. Provavelmente só vai ser o GTA San Andreas com novos gráficos incríveis, tá ligado? O que pra mim mano, já tá bom demais, não precisa recontar a história, criar um bagulho novo, pode até ser que com esse remake a Rockstar Games possa fazer uma DLC, quem sabe aí o GTA San Andreas Stories, que a gente tanto quer, tanto sonha e até então nunca tivemos informações sobre, entendeu? Então pode ser que seja, que saia futuramente, mas que vai ser realmente uma nova história contada, uma nova versão da história do GTA San Andreas, não é isso que vai rolar, tá galera? Segundo o Chris Klippel. E as informações dele, galera, também conversam um pouco com o que foi dito pelo Itzcapô, já cheguei a comentar sobre ele em alguns vídeos aqui do canal. Obviamente ele não é um funcionário da Rockstar Games, mas é de certa forma um insider. O que que é isso? É uma pessoa que tem contato com pessoas que trabalham na Rockstar, tem informações ou tem acesso à empresa. E no caso do Itzcapô, ele realmente tem acesso à empresa, já participou de lives da Rockstar Games lá na Twitch deles, já tem fotos dele com pessoas de cargos importantes dentro da Rockstar, com os atores do GTA V, então realmente é um cara que tem acesso à empresa, talvez ele sabe de alguma coisa. E o Zé Cox, que é um youtuber americano, também relacionado a GTA, tinha comentado sobre essa questão, né, das versões remasterizadas desses games, dessa trilogia. E ele comentou o seguinte. Hum, disse isso em outubro depois que a Rockstar Games adquiriu a Rufian Games. Veremos. Faz sentido tê-los em novos consoles. O que ele basicamente tá dizendo aqui é o seguinte, galera. A Rockstar Games comprou a Rufian Games, que agora é a Rockstar Rufian, justamente para trabalhar em remasters, né, versões remasterizadas dos seus jogos clássicos. Então provavelmente essa é a função da empresa, é justamente trazer essa versão remasterizada, então provavelmente o primeiro lançamento dela vai ser essas versões remasterizadas com o motor gráfico Rage. E aí o Itzcapô, o Kyle, ele comentou lá embaixo dizendo o seguinte. Provavelmente não será uma remasterização, provavelmente apenas uma transferência, né, um port. O que entra em acordo com o que foi dito pelo Chris Clipple da Rockstar Mag, que a gente só vai ter um port, né, não será um remake. Então já é mais uma informação que vai se encontrando, né, a gente já vai vendo que é verdade. Outra pessoa que comentou também sobre o caso, galera, uma pessoa muito influente aí, ultimamente tem trazido comentários e vazamentos interessantes, que é o Big Jim Colossimo. Já comentei também sobre ele aqui no canal. E um outro cara também muito conceituado da comunidade do GTA, que é o The Nathan NS, um dos primeiros a trazer vazamentos do GTA Online e do GTA 5 junto ao Ian 295. E ele comentou o seguinte. Realmente quero jogar o GTA Vice City, mas a câmera do PC é muito difícil. E assim o Big Jim Colossimo respondeu. Apenas espere alguns meses. Ou seja, insinuando que daqui a alguns meses a gente vai ter alguma coisa melhor do GTA Vice City pra PC. Ou seja, rapaziada, três pessoas bem conceituadas. Chris Clipple da Rockstar Mag, o Kyle Itzcapô, o Insider da Rockstar e o Big Jim Colossimo, também um leaker aí bem conhecido, comentando coisas sobre coisas parecidas. Então, galera, a probabilidade disso aí ser algo real e relevante é bem alta. Não sei dizer quantos porcentos, mas são três pessoas notáveis comentando sobre o assunto. Pessoas que têm gabarito pra tá falando, né? Então, de fato, é bem possível que venha algo por aí. Outra coisa que pode indicar isso, galera, é que se vocês perceberem, algumas versões desses games na Steam saíram do ar. A gente não pode mais comprar. Então, quem tem vai conseguir jogar as que tem, mas as outras saíram do ar. O que pode indicar que a Rockstar Games está trabalhando em um pacote também aí com essa trilogia pra deixar disponível lá pra galera comprar tanto a trilogia clássica quanto essa nova versão. Outro canal também que tem bastante contato relacionado a Rockstar Games e que, inclusive, faz um trabalho muito bacana aqui no YouTube é o canal GTA Series Vídeos, que basicamente, galera, eles são o maior canal totalmente dedicado a detonados da Rockstar Games. Sempre que se houver alguma atualização, uma versão mobile, eles fazem o detonado completo do jogo, todas as missões do GTA Online, dicas de como passar as missões. Então, são pessoas que fazem um trabalho muito sério e sempre estão atualizando o canal deles com coisas interessantes e lançamentos da Rockstar. E, recentemente, eles postaram as três gameplays completas do GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas. Do nada! Exatamente em versões que o gameplay está em 4K e uma qualidade maior, sendo que já tinham gameplays desses detonados no canal do YouTube. Então, pra eles estarem postando de novo, é porque algo relevante a esses jogos está pra acontecer, justamente pra gerar mais views, mais engajamento e tá registrado algo novo que vem por aí. Então, é mais uma pista que algo está acontecendo e que, pelo visto, galera, ainda esse ano a gente vai ter algum anúncio relacionado a isso. A Rockstar já demonstrou o interesse de estar trazendo mais jogos pra gente, já tá comprando outras empresas visando isso. Então, é uma grande chance de que esse ano ainda a gente tenha novas informações relacionado a essa versão remasterizada dessa trilogia de jogos incríveis. Certo, rapaziada? É óbvio que assim que saírem mais informações sobre, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Então, fica ligado no canal CinePlay pra ficar por dentro de tudo, demorou? Se você gostou das informações desse vídeo, não esqueça de deixar o like agora mesmo. O seu like é muito mais do que importante. Apoie o nosso canal e mostra pro YouTube que vocês estão curtindo os vídeos, assim eles vão recomendar mais pra vocês. Outra maneira de ficar ligado aqui também é clicando aí embaixo no botão vermelho Inscreva-se e no sininho pra ativar as notificações. Nos siga nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Lá eu sempre tô avisando pra vocês também quando tem vídeo novo ou algo do tipo. E não se esqueça de conferir aqui os nossos últimos vídeos, galera, que só tem vídeo pra vocês. Continue acompanhando o canal CinePlay. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!